E ae Celestiais, beleza? Estou aqui com mais uma gameplay de Ark Survival Evolve E como prometido, estou de volta com a série Papai Indorapton E meu filhotinho já está bem grandinho galera, olha só como vocês podem ver Agora galera, está na fase de eu ensinar ele a caçar, beleza? Então vou sair aí pela ilha, ensinando ele a caçar A gente está ficando de noite aqui, mas não vai ser de noite que é bom que os bichos saem da toca Então vamos nessa filhotinho, vamos ver o que tem para você caçar hoje Vou botar uns bichos bem fracos galerinha para ele, porque ele ainda é filhotinho Eu não posso sozar muito ele, beleza? Vamos nessa Estamos aqui galerinha com os bichinhos Aí filhotão, por que você não caça esses bichinhos aí? Vai logo treinando, esse bichinho é muito pequenininho para ele também galerinha Eu acho que ele nem quer Ataca aí filhinho, ataca Isso, vai Vai, o de cá O de cá Vixe galera, ele não está Ele não, parece que ele não gosta de Tretar com esses bichinhos muito menores Não, ele gosta de coisa maior Vamos, querendo mesmo? Bora, bora, bora a frente, bora a frente Estou vendo a tartaruga ali Estou vendo a tartaruga ali, bora filhinho Você está muito teimosinho, viu? Bora, bora Aí meu filhinho, por que eu não caço esse bichinho aqui? Caça aí, vai Vou dar só um, só um Ah, já matei, não deu não Não deu não, tem a tartaruga ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Temos bichos Ah, por que eu não caço esses bichinhos aqui? Vem cá, velho Vem cá Ah não, não dá não, não dá não Muito fraquinho Muito fraquinho Essa tartaruga aqui Que tal essas tartarugas? Que tal essas tartarugas aqui, filhote? Vem cá, vem cá, papai Eu vou te ensinar Vem Aqui, ó Ataca esse Isso Vai Vai lá, vai lá, vai lá Papai está torcendo para você aqui Qualquer coisa eu estou aqui Vai Não Ataca mais de perto Chega mais de perto, filhinho Chega mais de perto Não, assim não Chega mais de perto Chega mais de perto Não, rapaz Chega mais de perto Chega mais de perto Vai Pega ele, pega ele Rápido, rapaz Rápido, vai Ah, meu Deus do céu Assim não, filhinho Assim não, filhote Assim não Chega mais de perto dele Chega mais de perto dele Isso, vai, pega ele Assim, ataca ele logo assim Vai Vai, papai, deixa Vai Papai está aqui, vai Ataca ele, filhinho Ataca ele Você traz ele mais de perto Para você Isso, vai Isso É porque ele tem um pouco De dificuldade, galera De atacar Ele bebezinho ainda Ele dominou os rex Bebezinho Não Ele tem um temperamento Muito forte Ele não consegue Muito atacar Conseguir atacar O oponente Ele não consegue Chegar muito de perto Ele quer atacar de longe Mas não consegue Aí eu tenho que fazer Um servicinho Para ele Ter que Mexer para os bichos Para ver se os bichos Vem para cima de mim Para ele poder atacar os bichos Aí, o bicho vai me atacar Vai, me ataca Assim, filhinho É assim que acaba É assim que acaba Com o inimigo Vou te ensinar Que coisa Aqui Aí, ó Você não consegue Foi isso não Porque você Não é um Indo rápido Mas já já Você vai estar Prendendo E você vai estar Meio grande Já grandinho E você grandinho Vai saber caçar Então Vamos nessa Aqui, ó Aqui, ó Taca isso aqui Vai Vai Isso Papai está te olhando Boa, filhote Boa, boa Vamos para outro Vamos para outro Vamos lá Vamos nessa Esse bronto aí Quando você tiver maiorzinho Vou botar você Para lutar contra esse bronto Com esse brontossauro aí Vamos, filhinho Vamos, filhinho Não podemos perder tempo não Eu vou te treinar logo Para você ficar bastante forte Para Caso eu não estiver Eu não estiver por aqui E você estiver sozinho Algum pelhador Tentar te pegar Você já sabe Se defender Vamos nessa Vamos nessa Vamos seguir nosso caminho Vixe, eu estou vendo, galera Onde eu estava agora Com o meu filhote Estou vendo um Um Velô Alpha Aparece, galera Mas não, não, não É dois strikes brigando Vamos nessa Não Não parece nenhum perigo, não Bora, filhote Bora, filhote Isso Olha como ele está bonitão, galera Daqui a pouco ele está maiorzinho Já, já Ele já está maiorzinho Porque os dias Passam muito rápido Aqui Vamos ver Vem, filhotinho Vem, filhote Aqui, ó Pega esse Olha o alvo aqui para você Vem cá, vem cá, vem cá Um lanchezinho Vixe O desdodão não, filhote Esse daqui, filhote O desdodão é muito pequeno para você Viu, só começar até mais rápido, galera A galera está acompanhando O seu treinamento, meu filhote Bora, 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 bora Venha Venha Deixa o Zerubu Deixa o Zerubu Deixa o Zerubu Perto aí Aqui, ó Vou mexer aqui para você Venha Vai para cá Venha Não entra na água não, rapaz É muito feridoso para você Vem Isso Venha, venha, venha Aí, que tal Esse aqui, filhote O que tal Esse aqui A carne desse daqui Até que é boa Chega mais de perto Como eu te ensinei Chega mais de perto Viu, é ver os Zabuts É ver os Zabuts, galerinha Vou pular neles Não chega de perto não, seu Zabuts Saiu fora Saiu fora Saiu fora Vem cá Vem cá, vem cá Não chega de perto não Saiu fora Vamos, filhote Vamos, filhote Vamos, filhote Bora Aqui, a tartaruga aqui, ó Você vai caçar esse aqui, ó Ah, não Entrou na água Deixa quieto Porque senão o filhotinho Vai querer nadar demais E não vai querer sair da água Porque ele é muito temoso Vixe, pessoal Estou ouvindo um espino ali na água Acho que não é bom Botar meu filhote pra treinar com o espino, não Apesar que eu e ele Somos fortes, né Porque ele é o idioma dos rex Mesmo sendo pequeno Ele é bastante forte Mas Eu não quero que ele Porque se eu ver Se ele tiver com um pouco de dificuldade De bater esse espino O espino vai Vai atacar ele Ele não vai conseguir atacar o espino Porque ele é muito filhotinho Bebezinho Não sabe atacar Não sabe atacar direito E aí ele pode acabar Se ferindo gravemente Vamos nessa, filho Vamos nessa O que esses dodô querem? Vamos nessa Vamos nessa Venha pra cá, meu filho Tá mexendo Tá mexendo com o Bronto, meu filho Você matou Ele matou, galera Matou o Bronto, o Sauron Vem, vem, vem Vem, vou seguir o caminho Vou seguir o caminho Ele é muito temoso, velho Ele é muito temoso Essa noite está muito linda, galera E olha pra isso Cheio de vagalumes Uma noite muito boa Muito fresca Pra sair em uma caçada Com meu filhotinho Vem, filhote, vem Vamos ver agora Se tem um inimigo Bastante Um pouquinho fortinho Pra você enfrentar Porque agora só teve Só teve uns bichos fraquinhos Não dá pra você não Esse é o idome dos rex Vamos aprender a caçar logo Um bichinho forte Vamos ver o que tem aqui pra você Vamos, vamos Nossa, galerinha Acabamos de deparar Com a Com a gangzinha aqui De Veloso Não sei se eles Estão muito quietos Não estão atacando eles não, galera Vamos passar por aqui Estão muito quietos Vamos, filhotinho Vamos, filhotinho Não mexe com eles não Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos nessa, filhote Vamos nessa, filhote Vamos, filhote A tempestade aqui está forte A tempestade aqui está forte Bora, 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 bora Vem pra cá, vem Vem, vem, vem pra cá Vem, vem com o papai Vem Vem pra cá Cá, filhotinho Cá E a chuva aqui está muito forte Galerinha As O céu Muito Muito nublado Não está muito bom não Eu acho que vai ter uma tempestade muito forte Está relampejando Como vocês podem ver E eu posso deixar os filhotinhos muito tempo aqui Não vou ensinar ele a dar uma caçadinha ali A mais ali Matar mais os dois bichos Levar bastante carne Pra nós poder Jantar aí E não ficar com fome no meio da noite E cair logo fora Vamos, 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 filhote Vamos, filhote Vem Essa tempestade não é bom da bobeira não Que os piores predadores saem da toca Vem, vem, vem Olha Os abutus já rodando aí no céu Não é boa notícia não Vem, vem, filhote Vem, filhote Vem E acabamos de encontrar aqui um velô perdido, galera Olha Ele está muito Ele fica só parado de assim mesmo Vou botar o meu E damos os regros pra poder caçá-lo Vai, caça ele, filhote Caça ele, filhote Caça ele Cuidado, filhote Cuidado Cuidado, filhote Cuidado Cuidado Ataca ele, ataca ele Não deixe Não deixe de atacar muito Não deixe Isso, filhote Isso Aí você tem É Eliminando um velô Um velô se rápido Você já fica com mais inteligência Agora nessa Vamos nessa Vamos nessa E a chuva parou, pessoal A tempestade parou Não, pensei que ia durar muito tempo Mas não durou, não Aguinha azul Está muito belo esse dia Vamos, vamos, vamos Nossa, galerinha Acabei de encontrar dois velôs aqui no meio do caminho Acho que vamos caçar Agora não vou deixar meu filhotinho sozinho, não Deixa ele dessa, não Vai, mata meu filhotinho Isso 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 Está muito forte, galera Já, já Ele vai se tornar o maior Penedor Dessa ilha Vamos nessa, filhotinho Quando você estiver maior Eu quero ver esses velôs Ir pra cima de você Ah, até que eu estou Ixi, galera Acabei de Aqui, ó Deixa, deixa, deixa Deixa aqui, filhote Bora, filhote Vamos treinar com O bicho mais experiente Vamos nessa, vamos nessa É, filhote Acho que vamos ter que fazer uma viagem Mas essa parte dessa ilha aqui Não dá mais pra nós Só tem bichinhos fraquinhos Aqui eu vou te criar mesmo Quando você estiver maiorzinho A gente vai pra fora Dessa ilha Vai pro outro lado da ilha Porque aqui não dá mais Eu posso ficar pra ter uns pés Umas carninhas mais boas Estou cansado de comer tartarugas Velôs E coisas e tal Vamos nessa Vamos nessa Deixa eu ver Aí, eu vou botar você caçar Acho que era essas tartarugas logo ali Já que tem Vamos, vamos Vem cá, papai Vem cá Vem, papai está contigo Vem cá, vem cá, vem cá Caça logo essas duas tartarugas aqui Vem Aqui, ó Aqui, ó Vai Aqui, ó Caça isso aqui, ó Vai Acabei matando Acabei matando Galerinha, acabei matando Caça isso aqui, ó Vem Vem Vai, ataca ela Ataca ela Quando ela me atacar Ele ataca Aí, vai, vai Ah, ele não está muito Com fim de brincar, não Vamos, vamos, vamos Vixe, galerinha Acabei de ver um yield ali Será que meu filhote Aguenta com ele? Esse aí fica arrumando pedras Não sei se meu filhote vai aguentar Não sei se eu boto ele Para lutar contra esse Não vou muito confiar não, galera Acho que tem até o Uso ali Deixa eu ver Não estou enxergando direito Vixe, tem até outro yield ali Vou ver Ah, é fraquinho Para mim ele é fraquinho Aí, vai filhote Com a minha carreira dele Vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem, vem Vem Aqui, outro, aqui, outro Vem cá, vem cá Papai já deixei isso agora para você De presente De cortesia Vem cá, vem cá, vem cá Vixe, tem dois Tem dois, vem Isso, vem Olha como ele anda, galera Olha como ele anda Está muito pequenininho ainda Sai daqui, tataruga Sai da minha frente Aqui, ataca esse daqui Vem Aí, ó Vai lá, vai lá, vai lá Filhote, vai lá, filhote Vai lá, filhote Ataca ele, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vixe, galera Não Meu filhote Eu acho que Ele tirou o doninho bom Do meu filhote Não vou deixar mais Não vou deixar mais Vou tirar ele daqui Vou tirar ele daqui É, galerinha Meu filhote ainda não está Muito treinado Mas está aprendendo Beleza? Na próxima Ele vai estar Maiorzinho Se vocês quiserem ver A jornada dele Treinando aí Como caçador Vocês vão ver Na outra gameplay Porque essa vai chegando A final Valeu, galerinha Até a próxima Fui